A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quando um sorriso indiferente Dos meus fatos de paixão Queria morrer de repente Tornar-me estrela cadente E pousar na tua mão Queria morrer de repente Tornar-me estrela cadente E pousar na tua mão Mas quando vejo chorar Teus olhos Cor das maré Para não Te incomodar Queria poder desdobrar Meu coração a teus pés Mas quando tu Me procuras Para confidente E amigo Sentindo as tuas loucuras Esqueço as minhas amarguras Com o sol E nada te grito Do coração A escura Amarrado a essa amargura So as minhas amarguras So a minhas amarguras Amargura